Jesus é meu amigo, abrigo seguro em momentos de trevas Jesus é o meu companheiro, meu Deus escudeiro, minhas onças eternas Vem e vem quando eu mais preciso, se eu estou triste traz um sorriso Jesus é o começo, meu filho, é tudo pra mim, por isso que eu digo Jesus é a chuva, que represca o meu dia de calor No meu cansaço ele é o cobertor, que aquece a minha madrugada Jesus é o rio, cujas correntes matam minha sede No meu cansaço ele é como uma rede Que tranquilo me faz repousar e comigo viajar